Eu sou reumatologista, professor na Faculdade de Medicina, neste momento sou diretor da Faculdade de Medicina e a minha memória do ensino médico está marcada por duas omissões de treino. A primeira omissão, na altura, não tinha a noção da importância, relaciona-se com a biostatística. A nossa formação, na altura, era muito escassa e seria necessário, claramente, ter estudado por outras fontes, teria necessariamente que ter, logo após terminar a licenciatura, efetuado cursos mais estruturados de pós-graduação na biostatística. Isso é uma falha que se manteve ao longo da minha vida, que eu fui tentando corrigir através da leitura, através de cursos de formação, mas que não é equivalente a uma formação estruturada há muito tempo, na altura da licenciatura, quando ficamos com mais consistência neste tipo de ensinamento. O outro ponto é a utilização de línguas que não o português e o inglês. De facto, de uma forma muito clara, as duas línguas para um médico português mais importantes é o domínio do português e o domínio do inglês. Isso ninguém tem dúvida. A questão é que língua além dessa? E durante muitos anos foi aceito que o francês era uma opção interessante e foi isso que eu segui, mas neste momento, arrependo-me, é muito mais importante para um médico dominar também o espanhol, porque o espanhol corresponde a uma outra dimensão da Europa, em parte, mas principalmente do mundo, onde as pessoas se habituaram a falar quase exclusivamente espanhol. E para comunicar ciência, comunicar medicina, em alguns meios, se nós não dominarmos o espanhol, ficamos com algumas limitações. É muito desagradável fazer uma apresentação e termos a presença de tradução simultânea para espanhol, quando nós temos uma língua tão próxima, mas que se nós tentarmos falar português para espanhóis, ninguém percebe. E quando falamos inglês, infelizmente, em muitas áreas de Espanha e da América do Sul, não dominam. Portanto, o meu conselho é estudem bem biostatística, aprendam espanhol também para além do português e do inglês. Legenda Adriana Zanotto